Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos lá continuar os nossos estudos do sétimo ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Taira Santos e vamos lá para a aula agora de número 22 do sétimo ano de ciências. Então, antes da gente continuar os nossos estudos, vamos relembrar o que foi que a gente viu na aula anterior. E na aula anterior, a gente começou a ver o que são esses combustíveis, né? A gente viu que combustíveis são substâncias que quando reagem com oxigênio, liberam energia em forma de calor. E a gente viu também que esses combustíveis podem ser classificados em renováveis e não renováveis. E os não renováveis também são chamados de combustíveis sócios. A gente viu que a madeira foi a fonte de energia mais antiga, né? A madeira é a fonte de energia mais antiga, porque aqueles homens lá da pré-história, eles utilizavam a queima da madeira, tanto para se proteger do frio, quanto para afugentar os predadores e também para cozinhar os alimentos. Então, ela foi muito importante naquela época. E a gente viu que conforme o tempo foi avançando, na época da revolução industrial, teve aquele boom de indústrias sendo lançadas, espalhadas por todo o mundo, houve uma grande necessidade de novas tecnologias que conseguissem auxiliar essa produção em larga escala que estava acontecendo no mundo. E, para isso, precisava-se de combustíveis que fossem mais eficientes do que a madeira que era utilizada antes. E, nesse contexto, quem ganhou destaque foi justamente o carvão mineral. Então, com a Revolução Industrial, que aconteceu ali entre o século XVIII e XIX, começaram a utilizar o carvão mineral nos primeiros motores a vapor. Os trens precisavam transportar matéria-prima e produtos mesmo em regiões bem distantes. E, para isso, eles precisavam de um combustível que fosse mais eficiente. Naquela época, o carvão mineral é que conseguiu suprir essa necessidade. Então, por isso que a gente costuma dizer que o carvão mineral foi imprescindível nesse processo de industrialização. Agora, sim, a gente vai continuar os nossos estudos. Então, a gente viu, antes, que esse carvão mineral teve um grande destaque na época da Revolução Industrial, mas, no século XX, houve uma grande popularização de automóveis. Os automóveis começaram a ficar em alta. As pessoas não dependiam somente dos trens para fazer esse transporte. E foi nesse contexto que começou a surgir um novo combustível, que eram os combustíveis fósseis. E esses combustíveis fósseis basearam-se principalmente no petróleo. O petróleo é uma substância utilizada para a obtenção de gasolina. E, além de outras coisas, como eu já falei para vocês na aula anterior, o plástico também é derivado do petróleo. Aquele pinte do asfalto também é utilizado, fabricado, na verdade, a partir do petróleo. Então, tudo isso aí surgiu nesse novo contexto. Tem mais automóveis na rua. Então, os automóveis começaram a ser um pouco mais acessíveis para a população. Então, precisava de um outro tipo de combustível. O carvão mineral aqui já não estava servindo. E, a partir da Segunda Guerra Mundial, o óleo diesel também é fabricado a partir do petróleo. Começou a se destacar, porque foi aí que surgiram os veículos maiores, os caminhões, os tratores. E esses veículos, eles utilizam o óleo diesel. Agora, eu sei que vocês devem estar curiosos aí. Certo. Então, a partir do século XX, o petróleo começou a ser um combustível destaque aí nesse cenário. Mas de onde é que vem esse petróleo? Vocês sabem de onde é que vem? Quem não sabe, vai aprender agora nesse videozinho que eu trouxe para vocês. Então, vamos descobrir juntos de onde vem esse tal desse petróleo, que foi importante no século XX e continua sendo importante até hoje. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto o petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias. E uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas. Umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só há uns 4 mil anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perforação dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perforação altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada, que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel, querosene. Quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo, que vira combustível, acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que, com o petróleo, também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. Ah, e com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais, o petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo o que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, dá a oferecer uma carona com um colega. Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. E isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Então, pessoal, como vocês viram, o petróleo é um combustível fóssil. Ele está muito presente no nosso dia a dia. Praticamente tudo que a gente utiliza tem petróleo ali envolvido no processo. Porém, esse combustível pode fazer muito mal no meio ambiente. Por isso que a gente tem que utilizar ele de forma racional também. Evitar o uso de materiais que são fabricados a partir dele. Porque a gente sabe. O petróleo, se ele é utilizado como combustível, ele emite gases poluentes que vão para a atmosfera. Que vai poluir essa atmosfera e contribuir para aquecimento global. O plástico que é produzido a partir dele demora muitos anos para se decompor na natureza. E isso vai ali causando prejuízos naquele solo. Pode causar prejuízos também para a vida marinha. Porque se o plástico vai parar no ambiente marinho, ele pode ser consumido pelos animais que estão lá. E pode levar eles até a morte. Então, por isso que a gente tem que repensar no modo como a gente vive. Nesse modo de consumo que a gente vive. Repensar nessa questão do consumo de combustíveis que são fósseis. Hoje em dia, como vocês vão ver mais adiante, a gente já tem muitas alternativas que substituem ele. Mas, uma coisa só por curiosidade. Aqui a Bahia é referência quando se trata na extração de petróleo. Pois foi aqui no nosso estado que foram descobertos os primeiros, um dos primeiros reservatórios de petróleo que estão lá no pré-sal. Foram descobertos aqui no nosso estado. Então, a gente já referência nisso. Vamos lá. Então, a gente já viu um pouquinho sobre o século XX. O que foi que aconteceu? Que o petróleo teve esse destaque nos combustíveis fósseis, que são derivados, na verdade, o petróleo, que é um dos tipos de combustível fóssil, ele teve esse destaque aí no século XX. Mas, nos anos 40, a gente teve um novo destaque também, que foi a energia nuclear. E o que é essa energia nuclear? A energia nuclear é uma quantidade de energia que é considerada limpa, porque ela é fabricada a partir da frisão ou da fusão dos átomos. porém, em casos de acidentes, ela pode causar grandes desastres. Por quê? Porque, na verdade, a energia nuclear, geralmente, ela é fabricada a partir do urânio ou do plutônio, que são altamente radioativos. A gente tem um exemplo aí da usina de Chernobyl, que causou aquele grande desastre que, até hoje, tem o ambiente contaminado por causa desses componentes radioativos. Então, ela é uma energia que é limpa? Sim, mas ela tem esse risco aí associado. Aqui no Brasil, a gente tem duas usinas de energia nuclear. A Angra 1 é um exemplo dela. E, atualmente? Atualmente, esse petróleo ainda é um importante ponto de energia, como a gente já viu, porém, ele vem sendo substituído aos poucos, vem se buscando alternativas aí. E as alternativas para esse petróleo são justamente os biodiesel, né? Os biodiesel que a gente já falou um pouquinho antes, que a gente vai falar aqui agora. Então, esses biodiesel são uma alternativa que vem sendo muito estudada, né? Os pesquisadores estão estudando muito para conseguir produzir um biodiesel que seja tão eficiente quanto o petróleo, mas que polua menos no meio ambiente. E, pensando nisso, vamos lá conhecer quais são essas alternativas, né? Que vão substituir esses combustíveis fósseis que vão fazer muito menos mal ao meio ambiente. Vamos lá! Quando eu falo energia limpa, você sabe do que se trata? Não? Em que mundo você está me vendo, meu filho? Essas energias estão ganhando espaço em todo o mundo e elas podem alterar de modo significativo as questões ambientais, os empregos e até o modo como vivemos. Mas é possível que elas venham a substituir os combustíveis fósseis? É viável sob o ponto de vista econômico? Onde vivem as energias limpas? Do que se alimentam? Todas essas respostas, hoje, no Desenrolou! Primeiro, quais são essas energias? Tem a energia solar, que transforma a energia elétrica e corresponde a 1,2% da matriz energética brasileira. Já a energia eólica utiliza aerogeradores, aqueles cataventos gigantes que transformam o vento em energia elétrica. Ela representa 8,7% da matriz energética brasileira. E a energia hidráulica, que transforma a energia do movimento das águas em energia elétrica e é principalmente representada pelas hidrelétricas. Essa energia é responsável por 61% da matriz energética brasileira. Mas também a gente não pode esquecer da biomassa, que transforma a matéria orgânica em energia. Aqui entra o etanol, obtido a partir da cana-de-açúcar no Brasil, o biodísio, obtido da mamona ou do girassol, e o biogás, que produz metano, gás combustível a partir do lixo orgânico. Isso mesmo que você ouviu! Combustível a partir do lixo! Por essa, nem a carminha esperava. E essas energias correspondem a 8,5% da matriz energética brasileira. É importante também a gente conhecer mais sobre o gás hidrogênio, que tem potencial para substituir o petróleo. Inclusive, o hidrogênio tem como fonte a tão vital para nós, água, que produz esse combustível a partir do processo de eletrólise. E a água pode substituir o petróleo? Então, meus amigos, sim. Com a maravilhosa vantagem de que a água é renovável e o petróleo não. Então, quer dizer que eu vou ver carros andando nas ruas à base de água? Isso seria tudo de mais incrível! Mas, pera lá que ainda não é assim não, tá? Os estudos indicam que as energias limpas vão apresentar crescimento de implantação. No Brasil, por exemplo, estima-se que em 2040, 48% de toda a nossa energia virá de fontes limpas e renováveis, como a eólica, solar e os biocombustíveis. Isso vai colocar nosso país entre os mais limpos do mundo. Olha só o nosso Brasil ser exemplo mundial! Que orgulho! As principais vantagens ambientais dessas energias é que elas são renováveis, provocam pouquíssimo efeito estufa, não causam chuva ácida e liberam quase nada de gases poluentes. Sob o ponto de vista ambiental, é um auge. Só tem vantagem, mas como o foco é inevitável na vida do jovem, nem tudo é perfeito. Por exemplo, há muitas dúvidas sobre a capacidade de os empregos gerados pelas energias limpas empatarem ou superarem os empregos relacionados com os da indústria de combustíveis fósseis. Aqui no nosso país, não temos dados relacionados a isso, mas nos Estados Unidos, pesquisas indicam que nos 12 estados em que a transição da matriz energética está acontecendo, a perda de empregos fica por volta de 5 mil postos em cada estado. Outra limitação para que a mudança na matriz energética ocorra mais rapidamente é que não dá para instalar energia solar e eólica em qualquer local. Precisa de vento e sol constantes. Não dá para produzir biocombustíveis em quantidades absurdas, porque as áreas para pontio não são infinitas. Então há grande torcida pelo hidrogênio, que pode ser produzido em escala para substituir os combustíveis fósseis. Para que o futuro seja lindo em relação à matriz energética, nem você que está assistindo ao nosso vídeo, é necessário que a gente chegue junto. Seja nos estudos e pesquisas, seja na maior conscientização ambiental ou na atuação social e política, nossa terra e os seus habitantes agradecem. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar aqui embaixo qual sua energia limpa favorita. Então, pessoal, vamos torcer aí para que essas previsões de fato se concretizem e que o Brasil vire de fato referência em fonte de energia limpa no mundo, né? Vamos lá, torcer e fazer a nossa parte, que não adianta só ficar esperando que aconteça. Quem sabe aí do outro lado não vai ter os futuros pesquisadores que vão ajudar nesse processo. Vou torcendo, viu? Então, a gente já viu um pouco sobre essas energias limpas, agora a gente vai ver detalhadamente sobre os principais tipos de energia que existem. Eu separei essas aqui para vocês. Energia mecânica, térmica, elétrica, química, nuclear, luminosa e sonora. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas agora. Então, vamos lá. Primeiro, a energia mecânica. A energia mecânica, ela está relacionada com o movimento. E essa energia mecânica é subdividida em cinética e tem a próxima fase, que é a potencial. A gente tem como exemplo esse daqui, uma pista de skate. Quando a pessoa está ali em cima do skate para descer nessa pista, a gente tem uma energia potencial, energia que pode ser gerada. Quando ele vai aqui descendo na pista, a gente tem uma energia que ela é cinética, que ela está sendo aí, de fato, desse movimento. E aqui a gente tem a fusão da energia cinética com a energia potencial, porque tem a energia que, de fato, está sendo gerada e a energia que foi gerada do impulso da pessoa, que é a energia potencial. Então, isso daqui é a energia mecânica. A mecânica está relacionada ao movimento. Agora, a gente tem a energia térmica, que está relacionada com a temperatura. E ela é produzida a partir da agitação das moléculas. Então, quando a gente tem aqui uma caldeira, a fonte de calor está aqui, aquecendo. E aí, essas moléculas estão se agitando, a gente está gerando ali uma energia que é térmica. E ela vai ser muito importante, a gente vai falar mais sobre ela daqui a pouquinho. Próximo tipo de energia que eu trouxe para vocês é a energia que a gente chama de química. O que é essa energia química? A energia química é formada ou liberada a partir de reações químicas. Então, eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Primeiro, a fotossíntese, que é um processo em que a planta ou as algas se realizam para produzir o próprio alimento. E para que elas realizem a fotossíntese, elas precisam de luz solar, elas precisam de água, elas precisam de gás carbono. E a partir dessas três coisas, elas vão conseguir produzir a glicose, que é o material que elas usam para se alimentar, e liberam o oxigênio. E tudo isso acontece em uma reação química. Então, a fotossíntese é um exemplo de produção de energia química envolvida no processo. E por que eu botei esses alimentos aqui? Justamente porque os alimentos são os nossos combustíveis, são as nossas fontes de energia química. Como é que isso acontece? Quando a gente se alimenta, o nosso corpo está ali fazendo aquela digestão química para liberar os nutrientes que estão presentes naquele alimento e dar energia para a gente. Então, o nosso corpo trabalhando, ele está ali o tempo todo produzindo essa energia química também. Energia nuclear. A gente já falou um pouquinho sobre ela antes. E ela é gerada a partir da fusão de átomos diferentes. Geralmente, são átomos de hidrogênio. Mas também pode ser utilizado o urânio e o plutônio, como a gente já viu. A energia sonora. Vocês sabiam que o som também é energia? E é. A energia sonora é justamente porque o som vai se propagar em forma de ondas. e essas ondas geram energia ali. A gente tem também a energia luminosa, que ela está relacionada com a luz. E ela pode ser a chama de uma vela, pode ser uma lâmina, uma lâmpada, desculpa, pode ser a luz solar. e essa luz, ela também vai se propagar em forma de ondas, como acontece com o som. E as máquinas térmicas? Porque o tema da nossa aula de hoje é o histórico dos combustíveis, a história dos combustíveis, as fontes de energia e as máquinas térmicas. A gente falou um pouquinho sobre energia térmica agorinha, que está relacionada com a temperatura, produção de energia a partir da agitação das moléculas. E a gente vai falar especificamente sobre isso agora, quando a gente falar sobre essas máquinas térmicas. O que é que são essas máquinas térmicas? As máquinas térmicas, elas podem ser de vários tipos, mas elas apresentam algumas características que são comuns, que são essas três que eu destaquei para vocês. As máquinas térmicas, elas recebem o calor de uma fonte quente, pode ser um reator ou uma fornalha, elas funcionam por ciclos e elas não conseguem transformar todo o calor, elas não conseguem ter esse 100% de rendimento. A gente sabe que tem uma lei da natureza que diz que na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. De fato, é isso que acontece. Então, nas máquinas térmicas, elas conseguem converter energia em forma de calor, mas esse rendimento não é 100%. Um exemplo são os automóveis. Quando a gente coloca o combustível ali no automóvel, o motor do automóvel é uma máquina térmica que vai estar ali esquentando para promover a combustão daquele combustível que foi colocado. Esse combustível vai pegar fogo, mas ele não consegue ter 100% de rendimento. 100% do álcool, da gasolina que a gente volta no automóvel, não consegue virar calor imediatamente, ele se transforma em outra substância. E os exemplos de máquinas térmicas, como eu já falei, tem os automóveis, as geladeiras, o ar-condicionado, as máquinas ao vapor, turbina a vapor, que são utilizadas na indústria, nas petrolíferas e também nas fábricas de celulose. Aqui eu trouxe para vocês um esquema básico de como é que funcionam as máquinas térmicas. Então, a máquina térmica, ela basicamente tem essa estrutura. Então, a fonte quente que está emitindo calor, então, essa fonte quente está emitindo calor, a máquina, a parte desse calor que está sendo gerado, as moléculas que estão ali, elas estão interagindo, e essa interação entre as moléculas gera energia, que é o que a gente chama aqui de trabalho realizado. Trabalho realizado é a energia, só que parte desse calor vai ser perdido. Então, uma parte desse calor vai virar a fonte fria. Então, basicamente, é assim que as máquinas térmicas funcionam. E aqui está um exemplo de máquina térmica, que são as caldeiras. Tem aqui a fonte de calor, que está aquecendo a água. Essa agitação entre as moléculas ali está gerando um movimento, e esse movimento é suficiente para gerar o movimento dessa estrutura aqui, que a gente está chamando de pistão. Então, o movimento, a agitação dessas moléculas aqui da água, que estão virando vapor, está sendo suficiente para mover esse pistão. Então, esse movimento do pistão está fazendo com que o gerador gere energia. Então, é assim que as caldeiras funcionam, e basicamente, esse esquema aqui também funciona para os outros. Os automóveis têm um mecanismo bem parecido, acontecendo ali no motor. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, porque eu curti muito fazer ela com vocês. E agora, a gente vai parar por aqui, eu e você, mas vocês vão continuar com os professores de vocês, da escola de vocês, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas, para matar a curiosidade, prestem atenção na explicação que eles vão dar para vocês, e façam as atividades, tá? Eu vou estar aqui morrendo de saudade de vocês, mas eu sei que a gente já tem encontro marcado para semana que vem. Então, semana que vem, estaremos aqui de novo. Então, pessoal, até semana que vem. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto